Alvíssaras, alvíssaras. Dia 9 de fevereiro na história temos vários fatos relevantes entre celebrações, festividades, memorações e acontecimentos. Dia 9 de fevereiro é o 40º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 325 dias para acabar o ano, lembrando que estamos no ano de 2024, que é um ano bissexto, portanto faltam 326 para acabar o ano. Passemos aos eventos históricos, aí na tela você vê o primeiro míssil balístico intercontinental, o R-7 Semi-Orca. No ano de 474 tivemos o início do reinado do imperador romano oriental, bizantino, Zenão. No dia 9 de fevereiro de 1003 foi restaurada a autoridade de Boleslau III da Boêmia, ou Boleslau III da Boêmia, atual Shekia. Shekia é o nome atual que se dá à antiga região da Boêmia. E essa autoridade de Boleslau III foi restaurada com o apoio armado de Boleslau I Bravo, da Grande Polônia. No dia 9 de fevereiro de 1621, Gregório XV torna-se Papa, o último Papa eleito por aclamação. Em 1788, também no dia 9 de fevereiro, a monarquia de Habsburgo se alia ao Império Russo na Guerra Russo-Turca. No dia 9 de fevereiro de 1849, foi proclamada a Nova República Romana. No dia 9 de fevereiro de 1895, William J. Morgan cria o esporte chamado Mintonete, que logo passa a se chamar voleibol. No dia 9 de fevereiro de 1900, foi criada a Copa Davis, um evento internacional de tênis masculino, Copa Davis. Em 1904, no dia 9 de fevereiro, dentro do cenário da Guerra Russo-Japonesa, ocorreu o término da Batalha de Port Arthur. No dia 9 de fevereiro de 1914, toma posse em Portugal o sexto governo republicano, chefiado pelo presidente do Ministério, Bernardino Machado. Em 1920, nos termos do Tratado de Svalbard, a diplomacia internacional reconhece a soberania da Noruega sobre o arquipélago do Ártico, chamado Svalbard, e designa-a como desmilitarizado. No dia 9 de fevereiro de 1922, Brasil se torna membro do Tratado de Direitos Autorais da Convenção da União de Berna. Foi o ano, né, 1922, do auge do despertar modernista da arte moderna. Foi neste ano que tivemos a Semana de Arte Moderna. No dia 9 de fevereiro de 1934, foi formada a Entente dos Balcanos. No dia 9 de fevereiro de 1943, no cenário da Segunda Guerra Mundial, as autoridades aliadas declaram a segurança de Guadalcanal, depois que o Império do Japão evacuou suas forças remanescentes da ilha, encerrando a Batalha de Guadalcanal. No dia 9 de fevereiro de 1959, o R-7 Semi-Orca, o primeiro míssil balístico intercontinental, torna-se operacional em Pleistetsk, uma região da União Soviética. Em 1965, o Corpo de Fuzileiros Naval dos Estados Unidos, envia um batalhão de mísseis M&M-23 Hawk ao Vietnã do Sul, as primeiras tropas americanas no país, sem uma missão oficial de assessoria ou treinamento. Em 1971, o programa Apolo, Apolo 14, retorna à Terra depois do terceiro pouso humano na Lua. Lembrando que estamos em 2024 e já tivemos o oitavo país a pisar na Lua, tivemos a Índia a pouco tempo e agora, em 2024, o Japão se tornou o oitavo país a pisar na Lua. Em 1971, portanto, há 53 anos atrás, os Estados Unidos já retornavam, aí na Apolo 14, do seu terceiro pouso humano na Lua. Em 1975, no dia 9 de fevereiro, a nave espacial soviética Soyuz-17 retorna à Terra. No dia 9 de fevereiro de 1986, o cometa Halley aparece pela última vez no Sistema Solar Interno. No dia 9 de fevereiro de 1993, o Programa Espacial Brasileiro, o SCD-1, é o segundo satélite brasileiro lançado ao espaço. Lembrando que no dia anterior, houve o lançamento do primeiro satélite brasileiro ao espaço. No dia 9 de fevereiro de 1996, ocorre a criação do elemento químico Copernício. É claro que ele já existia em projeto, mas ele foi trazido à existência, de fato, e divulgado nesse dia 9 de fevereiro, um elemento químico não natural, se chama Copernício, ou seja, foi fabricado esse elemento químico artificialmente. No dia 9 de fevereiro de 2009, o Google lança o Android 1.1. Hoje estamos no Android 14, em 2024, portanto, 15 anos depois, estamos no Android 14. Basicamente, é um Android por ano. No dia 9 de fevereiro de 2016, dois trens de passageiros colidem na cidade alemã de Bad Elbing, no estado da Pavia. Doze pessoas morreram e outras 85 ficaram feridas. Em 2020, o presidente salvadorenho Naíbe Bukele, acompanhado por 1.400 soldados do exército, entram no prédio da Assembleia Legislativa, causando uma breve crise política. Em 2021, em plena pandemia da Covid-19, no dia 9 de fevereiro, ocorre o encerramento das atividades da Blue Sky Studios, a produtora de filmes como A Era do Gelo e Rio, sendo que estes dois filmes e outros do estúdio foram dirigidos ou co-dirigidos pelo brasileiro e lusófono Carlos Saldanha. E em 2022, no dia 9 de fevereiro também, concluída a transposição do Rio São Francisco, com o objetivo de sanar a deficiência hídrica na região do semiárido, foi planejada a transferência de água para abastecimento de açudes e rios menores na região nordeste, para mais de 390 municípios. Vamos então diretamente às celebrações, às celebridades e datas comemorativas que se dão no dia 9 de fevereiro, em todos os anos. No cristianismo, temos três celebrações, Ana Catarina Emerick, Apolônia de Alexandria e Maron. Ana Catarina Emerick Foi uma beata, freira, agostiniana, mística, visionária e arrebatada, ou supostamente arrebatada, dietificada pelo Papa João Paulo II em 3 de outubro de 2004. Suas visões são muito famosas. Apolônia de Alexandria, ou Apolônia com acento agudo, você pode escrever com acento circunflexo, ou com acento agudo. Em Portugal, é com acento agudo. E, curiosidade aqui, A língua portuguesa compreende, abarca, defende, abriga estas duas possibilidades. Estou falando da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa. Ou seja, da ortografia da língua portuguesa, que foi unificada, a de Portugal e a do Brasil. Muita gente não sabe disso. Mas essa Apolônia de Alexandria fez parte de um grupo de virgens mártires que padeceram em Alexandria, no Egito, durante um levante local contra o cristianismo antes da perseguição de Décio. De acordo com a lenda, durante sua tortura, teve todos os seus dentes violentamente arrancados ou quebrados. Meu Deus do céu! Por esta razão, é popularmente considerada como a padroeira dos dentistas e daqueles que sofrem de dor de dente ou outros problemas dentais. Misericórdia! Apolônia de Alexandria. E Maron? Maron, São Maron, foi um monge sírico-cristão ou sírio-cristão do século V. o qual ficou mais conhecido após a sua morte por um movimento cristão que viria a ser conhecido como Maronitas. Por esta razão, é considerado o fundador de uma igreja católica oriental Suiuris, a igreja Maronita. Portanto, a igreja Maronita é uma igreja católica oriental com suas próprias regras. Maron, um amigo de São João Crisóstomo, foi também conhecido por seus trabalhos como missionário e suas técnicas de devoção a Deus. E este foi o dia 9 de fevereiro na história da humanidade com ênfase na história do cristianismo. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.